Gente, hoje é mais um dia para a gente fazer aquele falando de música. Temos aqui o nosso mediador, Léo Justen, e o convidado especialíssimo, que é um dos maiores músicos do mundo, um compositor maravilhoso, um dos pais da bossa nova e um dos pais da improvisação no Brasil, e o Maurício Einhorn, esse eu tenho a maior reverência do mundo mesmo. Menos, menos. Pô, Maurício, a ideia desse papo aqui hoje é a seguinte, a gente pediu para pessoas na internet fazerem perguntas para você. Eu avisei, vou estar com o Maurício Einhorn, então quem quiser fazer alguma pergunta, e aí vieram várias perguntas. Vou começar com uma aqui que veio do Gabriel Gross, que aliás é um super gaitista, e o Gabriel foi aluno do Maurício. Depois você pode contar um pouquinho a história de como é que ele estudava contigo. Mas aí a pergunta dele foi a seguinte, Maurício, como foi esse negócio de você começar a tocar gaita harmônica, desculpa, ele fala harmônica, ao contrário? Bom, eu nunca peguei uma gaita até os cinco anos, e eu ouvia diariamente meus pais, ambos tocando gaita sem chave, gaita simples. Eu não tinha noção com a posição ideal, e aos cinco instintivamente eu chantageei meus pais até ganhar uma gaita, e sem perceber eu peguei a gaita, ao contrário, com os agudos, ao contrário do piano. E o grave para a direita. E aí segui até os doze anos, quando eu ganhei do meu pai uma gaita Tórens, suíça, de chave. Até então eu fazia uma espécie de bend nas gaitas alemãs, eram tão macias que permitiam fazer bend sem ela ser uma gaita diatônica, própria para isso. Mas própria, mas requer uma delicadeza, assim como é também o não soprar abruptamente no instrumento gaita. Então, na minha primeira aula, eu ensino ao aprendiz que a força que se põe numa gaita, seja ela de qualquer, esta força, para embaçar um óculos. E a gaita te permite um som o mais próximo de um violino extradivário. Não estou tocando na gaita. Agora, instintivamente, eu peguei a gaita dessa forma errada. É como se eu estivesse tocando em um piano assim, olha aí. Eu aprendi errado, insisti e não conseguia tocar dessa maneira, com o grave à esquerda. Tem gente que, por exemplo, não sabe a diferença entre a gaita que você falou, a gaita de chave e a gaita diatônica. A diferença é a mesma que um piano sem as teclas pretas, não toca os acidentes sustenidos, subindo, segundo eu aprendi, e bemóis descendentemente. Então, quer dizer que a gaita diatônica é a gaita que não teria... Não, você tem que... Você não tem os acidentes, não tem os sustenidos bemóis. Você tem que promover um mi bemol fazendo uma força pela CD meio tom e vira um mi bemol, ou um ré sustenido. Ela não dispõe disso aqui, tipo os vidros, sem você fazer bend. Sobe meio tom. Ela não desce. Quando você quer descer, você tem que descer na boca e subir no... Vamos supor, você está no mi, quer fazer um mi bemol? Fisicamente descer, ela não desce. Mi bemol? É. Você tem que jogar um... Você tem que mudar a boca. Aspirou, você fez um... Na verdade, você fez um ré sustenido, e não um mi bemol. Você fez um ré e chave... Pode chamar de mi bemol erroneamente, mas na gaita... Foi um ré sustenido. Foi um ré sustenido. Você tem que baixar para o ré e depois subir. Você tem que ter sempre um approach de baixo para cima. Isso é interessante. É interessante. É próprio da harmônica. Para aprender a usar a chave, Eu peguei as músicas que tinham menos acidentes, por exemplo. Aí peguei Suzana, que não tinha acidente nenhum em dó. Peguei asa branca, que só tinha, em dó, um acidente. A primeira é o acidente. Não tem mais nada. Só o primeiro. Depois eu fui pegar a Ernesto Nazaré, que tem muitos acidentes, para estudar como é que se ganha conhecimento de sostenise. E por aí adiante. Depois peguei o Morte Perpétuo de Niccolo Paganini e desisti nos primeiros 20 segundos, porque eu não sobreviveria até hoje. Essa peça é do sonho. Levou 11 anos para estudar isso. Maurício, tem uma pergunta aqui de outro aluno seu, o Pablo Fagundes. O Pablo pergunta assim, Maurício, como você se sente sendo um influenciador de várias gerações de gaitistas no Brasil? Eu me sinto, primeiramente, muito honrado, não tão merecedor de tantas homenagens, mas uma paga enorme, uma recompensa enorme, só comparável com aquilo que eu digo a cada apresentação que eu faço. Não me poupo de dizer da minha gratidão para quem larga da sua privacidade, da família em casa, para vir aqui presente, nos aplaudir. Isso não tem preço. É o maior cachê do mundo. Cachê não viu metal, mas é o remédio da alma. Maurício, tem uma pergunta aqui do THBFB. É uma sigla. É uma sigla. Ele pergunta assim, durante todos esses anos de música, qual foi a sua maior realização? Não vou parecer esnobe, não, mas eu tive várias, talvez duas, três grandes realizações. Primeiramente, não posso deixar de citar, eu estive tocando com o Edu da Gaita na minha casa. Conheci ele na Rádio Nacional, estudando o Morte Perpétuo. E depois encontrei ele por ali, pelo Leme, na Praça do Lido, num café que tem lá, ainda existe. Chamei ele para a minha casa, ele sempre armado com a Gaita, no bolso. Você já me conheceu, eu estive na Rádio Nacional com 18, 20 anos. Faz muitos anos, faz muitos anos. Eu queria muito ouvir você e, se possível, fazer um dueto. A minha especialidade era acompanhante nos conjuntos de Gaita. Gostar de fazer segunda voz, contracanto. Sempre adorei a cozinha do conjunto, da orquestra. Você conhece o meu repertório? Conheço. Por acaso, esse? Aí puxei um álbum de 12 discos, 78, com todo o disco dele, inclusive o modo perpétuo. As pessoas têm que conhecer essa peça, que é absurda. Acho que são 4 minutos. Eu tenho 78. Sem parar, né? Sem parar. O Paulo Moura tocava isso com a respiração contínua. É circular. É, ele tinha... Isso é um segredo que poucas pessoas no mundo têm. Sopra e, sem interromper o sopro, toma ar, respira pelo nariz, sem frear. Isso é uma coisa tipo yoga, é meio inconquistável até. Muito difícil, mas como tanto ele conseguiu que não é milagre, é fato. Então, o Edu partiu para tocar A Fumaça no Teus Olhos, por exemplo. E eu... E eu... Pô, mas como é que você faz isso? Pego 3, 4 buracos ao mesmo tempo e consigo achar um possível acorde na gaita, porque ela não é feita para dar acordes, é só para melodia. Pô, você é maluco, o Edu chama de maluco. Digo, não, é que eu amo isso demais. Isso de chamado de música me hipnotizou e, sem querer, eu virei profissional disso. Fui ficando. Você tem os meus discos? Tenho. Eu não tenho um outro perpétuo. Pois é. Eu, para te emprestar, vou zelar muito, porque se você... Eu vou te cobrar uma indenização se você quebrar meu disco. Ninguém tem esse disco. Nem eu. Pois é. Estou brincando. Eu te empresto. Se quebrar foi uma honra ter dado você para se quebrar. Tocamos de 11 às 10 para as 6 da manhã. Eu sou de 1932 e ele era de 1916, se não me engano. 16 anos, mas pioneiro da gaita no Brasil. Por isso a minha lembrança. Essa então foi a sua primeira realização. De grande satisfação. Não, a primeira mesmo foi tocar fazendo a segunda voz para minha mãe e meu pai. A terceira voz, sei lá. Tocaram os dois juntos e eu tocando com meu pai e minha mãe. Então a segunda foi eu estar tocando o Bottles Bar com o Sérgio Mendes e aparece um sujeito americano. Beco das Garrafas. Beco das Garrafas, no Bottles Bar. 61 e meio. O Félix Grant tinha um programa de rádio em Washington, DC e tinha, às vezes, uma hora só de música brasileira. E chegou e disse assim. Isso também foi muito gratificante. Maurício Ahorne, você já ouviu o Toots Tidemans? E disse... Sim, ele e mais uns 600 outros gaitistas de outros tempos do mundo, da França, do Portugal, do Brasil, do Japão. Mas ele, em especial, o que você acha dele? Bom, esse é o meu muso, meu ídolo inspirador. Pois ele gostaria de ouvir isso, de você. Pode crer, ele ficaria horroroso, porque você parece muito com ele, toca muito. Mas eu ouço, de manhã e de noite, é o meu guru. Me dá o meu endereço, vou botar ele em contato contigo. Você gosta da ideia? Eu gosto, mas não acredito que vai acontecer. Por quê? Porque é bom demais para mim eu me corresponder com o maior gaitista do planeta. Você acha isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu ouvi todos, 600 gaitistas, ou mil, de todas as épocas. aquele que bate de frente comigo, da afinidade, é o cara, é o cara, me inspira. Eu estudo os improvisos dele para evoluir, tanto em frases, quanto em conhecimento harmônico, que ele toca guitarra, gaita e a subia. Eu comecei a me corresponder com ele, graças ao Félix Grande, que eu dei o endereço, e ele me escreveu a primeira de umas 80 cartas e tocadas também no telefone, em dueto. Ele, solando, eu fazendo contra a canta. Overseas, que ele chama a telefonela, as pessoas de sessão, são muito doidos, muito malucos. Gasta uma telefonema enorme, sim, mas se não for por telefone, terá que ser pessoalmente, algum dia, se não for por extensão. Acabamos tocando em São Paulo, no Montreux Jazz Festival, em 80, com o Nelson Ayres Quinteto, em 85, com o Fred Hustry, junto com o Bob McFerry também. Tudo isso, graças a esse instrumento aqui. Então, são, como eu disse, diversos, diversos momentos, inesquecíveis. Eu, um amador, aprendiz, aluno de mim mesmo, no banheiro, com Suzana, descobrindo como tem que soprar, aspirar e mudar de lugar para alcançar cada nota. Minha religião é música. Segundo muitos, é o remédio da alma. É por aí, a minha direção. Vou perguntar outra do Pablo, que é muito boa. Foi, não. É sobre o CD Viva Maurício em Horne, que vocês fizeram reunindo 27 gaitistas do Brasil. Pois é, e eu não sabia que tinha tanto gaitista no Brasil. Pensei que éramos quatro, cinco. 27. Praticamente, todos os estados têm representantes. Eu sabia do Emílio Damasceno, que já morreu, era do Trio Harmônico, o qual eu substituí o Emílio, porque ficou com problema de pulmão, tuberculose. O Omar Isar, que citou o Emílio e a mim na época, nos anos 50, 55. E ele é um excelente harmonicista, o Omar Isar, de São Paulo, que deve ter, regula com a minha idade, talvez um mês, dois meses mais velho. E Edu da Gaita, que era o pioneiro, era o ídolo de nós gaitistas todos, o Fred William, que eu não posso esquecer, cujo nome era Manuel Xisto, filho de português. Eu fiz grandes amigos, são tantas felicidades, prazeres que a música me deu e me dá atualmente, como o Gabriel, o Pablo, são dois exemplos gigantes. Diva a vocês! Esse disco foi só composições suas? Pois é, isso aí. Tocadas por 27 gaitistas. 7 gaitistas. Exceto o Omar Isar gravou uma música dele e o Gabriel também gravou uma música dele chamada Acalanto para o Enron. Acalanto para o Enron. Aliás, tem uma música linda também do Vitor Assis Brasil. Também. Tema para o Enron. Tema para o Enron. Foi o primeiro tema de jazz que eu ouvi na minha vida. Não. Esse tema. Foi difícil também. Eu toquei no museu de arte moderno. É, mas hoje eu... Eu era um maluco. Eu lembro que eu era adolescente, assim, tocava bossa nova no violão, não sei o que. E aí... O primeiro tema que você ouviu é esse. De jazz, na minha vida, foi esse. Já ficou esse nome marcado. O Café Lamas, lá em Machado, ele compôs esse tema para o Enron, assim, olhando para a minha cara como se fosse um pintor. Que isso? Você estava vendo notas grafadas na pauta? Nunca vi um compositor maluco assim. E até máscara. Está pronto. Eu tenho a original, escrita por ele. Que barato, pô. Incrível. Eu lembro que eu fui antigamente, negócio de disco, LP, né? Eu sempre gostava de ir em loja de disco e ficar ouvindo coisas. Mas eu ouvia sempre coisas da bossa nova ou da MPB, aquelas coisas. aí eu ouvi lá uma capa bacana, Vitor Aziz Brasil, Quinteto. Um cara, assim, saxofone. Eu falei, ih, rapaz, deixa eu ver. Na época tinha umas cabines que a gente entrava com headphone para ouvir os discos. E essa é a primeira faixa do disco. Eu lembro que eu botei o disco, quando eu botei assim, tá, eu nunca ouvi isso na minha vida. Nunca tinha ouvido esse tipo de música. cara, eu comprei o disco na hora, falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Quanto tempo você tirou a música? Tirei. Não tá lendo, nem. Não tá lendo, meu irmão. Agora deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que você falou isso, porque você, primeiro tema de jazz que você ouviu, você ouviu o nome do Maurício Enroni. Como é que vocês se conheceram? Como é que você e o Nelson se conheceram? Através do Paulo Moura. Paulo Moura. Foi almoçar na casa do Jerzy Milewski, polonês, gordinho. Foi umas duas vezes na minha casa. Sofria de um problema de sono. Com cinco minutos, ele dormia. Você conheceu, né? Demais. Demais, né? Gravei vários dias. Isso. Aí estava lá o Paulo Moura e me chamou para esse almoço. Eu conheci a esposa do Jerzy, ele. A Leila, super pianista. Você está com a gaita aí, Maurício? Professora do Luiz Avelar. Estou com ela. Me acompanha. Aí fizemos o que eu mais gosto é fazer contracanto. Vou fazer isso ao público. Aí combinamos um encontro na casa dele. Fizemos um ensaio ou dois. E fomos lá para a rua da Plataforma. Não foi? Foi ali naquele teatro. Homenagem a Caximbim. Foi no Teatro Leblon, né? Acho que sim. Teatro Leblon. Ali na... Próximo do restaurante Plataforma. Aí eu deparei com um guitarrista que falava a minha língua. um irmão mais novo. E foi sensacional. Eu já tocava com o Paulo Moura. Já também. Eu já tocava com o Paulo. Aí o Paulo me convidou para fazer esse trabalho. E fomos eu, você, o Paulo e o Tony Botelho. O Tony Botelho, que viveu oito anos na Europa. É, viveu muito tempo fã. E é da Sinfônica. É, toca na Sinfônica. Fascista. Amigaço. Então, é outra das satisfações difíceis de definir de tão boas, saudáveis amizades. E eu fico muito orgulhoso de um amigo como você fazer pela classe de músicos com o teu cafezinho aqui em casa. Poxa. Ninguém no planeta teve, acho que, uma ideia tão brilhante. Nem o Félix Grant entrevistou os Capitas da Vida, a Barney Kessler, que eu recebi lá em casa. Eu fui buscar o Barney Kessler, porque tocamos no mesmo festival, em 80, eu com o Toots. E ele era para tocar com o Elio Delmiro. Eu tenho muita história. Barney, Maurício Henron, harmônica player. I'm a friend of Toots Steelers, my idol. I am from Rio. I've been with you in São Paulo, last week. Yes, yes. I went to invite you for a small coffee in my house. She said, please, two minutes, ok? Aí ele já veio com a guitarra. Caraca. O que você quer tocar? Ele que tomou a dianteira. Eu queria tocar todas, mas uma só me basta. I concentrate on you. De qual porta? Já fez. Fez uma introdução, eu mandei. Agora, now I would like to hear you both. Você, Tapajorge. E tocamos um tema que eu tinha estudado e que ainda não gravamos. Iamos gravar, quatro anos depois, para Philips, chamado Luar Joar. E ele disse assim, você foi a coisa mais nobre que eu ouvi. Vocês dois não precisam de orquestra, de conjuntos. Você, guitarra acústica e harmônica. Muito obrigado, Varenquez, que é o rei de tocar e auto-acompanhar-se. Lindo. Quase melo. Incrível. Ele gravou um disco com o Ray Brown e o Shelly Mann, Escovinha. E eu estive com o Shelly Mann na Holanda. Não pude resistir, fui lá. I heard Jenny Krupa, Louie Belsa, all the drummers, but you are my idol. Oh, my God. Só me deu um beijo de cada lado. Assim foi o Chet Baker também. Qual é o Chet Baker? Chamadores. Chet Baker, do trompete, tocou com o Charlie Parker, meu ídolo maior. Charlie Parker. Chet Baker, as irmãs Gartenberg me chamaram para Free Jazz para ouvir o meu ídolo, que elas sabiam, que era a Chet Baker. Se bem que eu gostava de uma maneira Clifford Brown, Fatsy Navarro na outra, Harry James, antigão, todos importantes. Cada época, cada década. Mas aí eu estava em frente ao camarim, no final, estava na segunda fila. Ele chega e dizia, Yes, Maurício enronou na harmônica. He wants to talk with you. Oh, Maurício, come in, come in. I'm sorry. I played so bad. They couldn't find what I need. You understand? Eu não ia dizer para ele, eu sou careta, mas eu respeito tudo. Eu toquei mal, está dizendo agora, porque não conseguiram o que eu precisava, dar uma alegriazinha ao espírito. Isso. Você compreende? Claro, cada vez que você tocar mal, desse jeito que você tocou, por favor, me chama, eu vou querer estar na primeira fila. O outro que me deu um abraço e um beijo de cada lado. Ganhei o ano todo, ganhei o ano. Vou fazer uma pergunta aqui agora, do Iago Janowicz. Ele perguntou aqui, como foi trabalhar com Baden Powell e fazer um álbum com ele? Baden Powell. Você gravou um disco em Duro? Baden. Em Duro não, tem baixa batera, mas os dois como artistas. O que que falta? Baden Powell. 1966, a primeira noite, por problemas dele, pessoais, ele estava ébrio, sem condição de tocar. Então foi na noite seguinte que ele já estava melhor e ele também tinha alguma coisa de afinidade com Allan Kardec, como eu, tanto se você, na faixa Consolação... Eu ouvi isso. Você ouviu? Claro. Você reduz o aumento ou agudo ao máximo e reduz o grave ao mínimo. Você vai percebê-lo quase que, meio que recebendo uma entidade. É muito louca essa gravação do Consolação, porque ele faz uma levada no violão, um... Então aí, Baden, quando você entra tocando, parece que você está em outro lugar. É. Você sacou isso? Você entra... É... O metrônomo se suicida nessa tarde, nessa noite. Totalmente, cara. É uma polirritmia maluca, o bicho, os dois tocando, que eu não consegui entender. Você segue a batera, ela está fazendo aquilo. Ele toca... Aí ele faz assim... Aí quando ele entra... Só que é o seguinte, da segunda vez ele toca a mesma coisa. Depois ele toca de novo a mesma coisa. Então foi certo. Você já é ensaiado, não é erro. Não, não é erro, não. É ensaiado. É assim que era para ser, mas é muito difícil entender o que estava acontecendo, ritmicamente. Pela matemática, você escrever qual é o andamento fica impossível. É. É fazer, sentindo e fazendo. E fizemos, então. E depois de constatar que foi feito. Além de um grande compositor brasileíssimo, companheiro incrível, companheiro incrível, não quis convencionar nada comigo. E tal confiança. Tínhamos tocado poucas vezes na vida. Tínhamos tocado poucas vezes na vida. E também chamou para uma comemoração daqueles discos da forma. Gravou um com o Luiz Carlos Vinhas, que eu participei com a música própria minha, com o Arnaldo. O LP chamava-se Novas Estruturas. Mais uma pergunta aqui do Gabriel, que eu acho que é uma pergunta boa, assim, do Gabriel Gross, para todo mundo saber. Quem foram as suas principais referências da Gaita e como você vê o futuro da Gaita a partir de agora? Bom, inegavelmente, vou começar pelo fim. O futuro da Gaita, pelo andar da carruagem, após oito décadas de observação do povo, nosso povo, o povo da América, o povo da Europa, a Gaita não tende a diminuir o interesse portátil, pela proximidade do volume de sopo com a voz humana. Eu não sabia que tínhamos 27 gaitistas, deve ter muito mais, mas que são não profissionais, mas que gostariam de se mostrar, tocar. Eu acredito, não pelo otimismo exagerado, não, mas eu pelo andar da carruagem, como eu disse. Enfim, eu acho que não para, não, porque é o instrumento mais portátil entre todos os instrumentos. Por quê? Por causa da semelhança com a voz humana. A delicadeza desse instrumento, como eu disse, naquela explicação, fazer um bafo no óculos, é assim, ela obedece. De outra maneira, você estraga, você desafina, cara. Olha só. Não que você não possa fazer isso com outros instrumentos, tocar super baixinho, mas esse é o volume ideal de uma gaita. A pessoa me perguntou um dia, alguns alunos me perguntaram, como é que se é o sopo, porque a minha gaita está desafinando demais, claro. Você grita com ela, ela como se tivesse vida própria. Ela é assim, para funcionar tudo. É uma arte, o domínio do volume, do Simon Cowell e do ego também. Ensina-se no, entre as religiões do mundo, uma da humildade. Tem gente que aprende menos de um ano e tem umas que levam a vida toda e não aprendem. Eu não quero passar por quem dá sermão, nem nada, não, mas essa é a minha maneira de pensar, sou minha. Não sou o dono da verdade. Tenho o meu gosto, como você tem o teu, você tem o teu. Eu, quando me dou o direito de falar, sempre tive em mente, não só me beneficiar das pessoas, mas também alcançar, poder ser útil de alguma maneira, além de tocar gaita, de trazer as pessoas para um divertimento. É isso. Tenho dito. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, Maurício, para a gente fechar a tampa. O Juliano Soares fala, Maurício, você poderia tocar Toy, que compôs com José Schettini? Podemos tocar? Posso tocar contigo. Vou me virando aqui. Deixa eu pegar a guitarra. O Juliano Soares fala, Maurício, você pode tocar? 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 Amém. 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 É isso aí a estraga. Se isso aí é estraga, se isso aí é pior. Eu nem lembrava dessa música. Cara, lindo. Ela é uma valsa, na verdade. É a valsa chamada Brinquedo e aludindo ao meu primeiro brinquedo, Toy, que é charada numa composição do Bill Levas, do mesmo nome Toy, mas sem intenso eu só descobri anos mais tarde. Essa é a onda do 3, né? Aí você fez o walking dance no 3 também. É, também. Ela fica, né? Isso. Ela está no LP ME, que o alemão fez questão de botar minhas iniciais. Que é um descasso, né? É atual até hoje, eu acho. Eu pretendo editar ele, reeditar com cordas nas mais lentas. Tipo um ensemble assim. Mas cordas autênticas, não... Não teclava. Foi uma ideia que me deram. Esse disco eu lembro que tinha o... Essa aqui, ó. Nuvens. Não, de geradas. Quer fazer um pedacinho? Se eu lembrar, né? Vai ser o leão. Vamos lá. Essa aqui. Tentou. Mas, então, eu vou falar. Vamos lá. Mas, então eu vou falar. We. É, então. É, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. . 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 Amém. 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 Olha o que é esse cara faz. É privilégio, né? Não pode, não. Eu lembro que eu tinha esse disco, o Emé tem até hoje, e tinha também um disco do Emílio Santiago. Aquele primeiro de Emílio, primeiro disco, ele cantando. Quando a noite vem Foi com o tio Vem as lágrimas Saudade dos carinhos Que cantor Nunca mais Diferentíssimo de todos eles E eu lembro que esse era o primeiro disco dele O primeiro disco do Emílio Santiago Eu comprei esse disco quando eu ouvi Aí tinha a música do Maurício Eu falei Beijo partido Eu não faço fé nessa minha boca Também Só musicaço O cara pra ter essa inspiração é porque ele sente algo Tá bom gente Com essa a gente fica por aqui Emílio sente algo Com essa a gente termina por aqui Obrigado Maurício Eu que agradeço meu amigo Obrigado Léo Pra convívio com o público Prazer, grande Valeu, abração Vamos nessa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí